Ele te faz tão mal Eu juro te proteger de todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de caia do beat Tenho uma teja de todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de caia do beat Tenho uma teja de todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de caia do beat Juro te proteger de todo mal Ele te faz tão mal Eu juro te proteger de todo mal Oh.. Ele te faz tão mal É juro te proteger de todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de caia do beat Tenho uma teja Tenho uma teja de todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de pai e erupite Tenho uma queixa de gente todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de pai e erupite Tenho uma queixa de gente todo mal Juro te proteger de todo mal Eu não gosto de pai e erupite Tenho uma queixa de... Juro te proteger de todo mal Juro te proteger de todo mal Eu vou te proteger de todo mundo